Um frio queimando e um calor de chover Um amor da raiva sem querer Comigo e cigarra que parecem brigar Só desejam ser um belo par Sol e lua, carne e rua, luz e sereno Yang, pingue, pongue, cura e veneno Chocolate com pimenta Paixão se aumenta, assim violenta De tanto que sofre e aumenta